Na sequência, vendendo essa gatiada, a Bragada, outra candidata, o Mancha, se enquadra no Mancha, porque é Bragada. E atenção, Cabanha do Guaçupi vendendo a Poderosa, vai vendendo, Poderosa do Guaçupi é seu nome, é de 2009, uma filha do campeoníssimo Lampião do Yocorotó, na La Poderosa do Guaçupi, que é monarca do Itaú, que é cara e coroa. No Mamãe Rigolemo, 200 e... 120, eu pensei que era 220, mas vamos vender, 120, 30, 30, 30, 130, Cabanha do Guaçupi vendendo, 130, 40, 40, 40, 40, do Mancha, 40, 50, 50, 50, obrigado Mancha, 150, 50, 150, 150, 150, 150, 50, 60, 60, 60, 60, 70, 170, 70, 80, 80, 80, 80, resposta imediata, 80, vai fechar, 200, obrigado Santiago, 202, 202, 202, quando quiser desinhar a gatilha da vergada, e 20, 220 do Manchinha, muito bem domada, 220, 20, 220, 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 não é mais plomo, Santiago é com o Manchinha, 220, 220, 220, 220, 220, 30, 32, 30, 230, 230, 230, 230, olhem como é bem domada, a boquinha fechada, Agatia da Bragada, 230 Uma filha do Lantão, Ninho Corotó 230, 230, 230, 230 230, 230, 230, chamando 40, 230, 230, vamos ver Mancha, vai com o Santiago, 40 daqui 240, 240, 240 50, vai vendendo que ela passa Dos 300, 250, 250 250, 250, 250 250 com o Santiago, sempre na tua área, Santiago 250, 250, 250 Vão ver o desencilhado, é mais linda ainda Vão ver o desencilhado Que é mais bonito 70, 70, 270 270, 270 com mancha 270, 270, 270, 270 70 do mancha 270, 70, vira do outro lado Pra que veja as manchas, a braga 80, 80, agora 80, 80, 80, 80, 80 280, 280, 280 280, 280, 280, 280 Chamando 300, tu vai dizer 90 Tu é que manda Seu cliente é que manda 280, 280 280, ele vai perder a gatinha da braga 280, 280, 280 Olha aí como bem domado Ele chamou 90 90 agora 90, 90, 90, 90, 90 Olha aí Só de buçalho, olha aí 300, agora 300 300, 300 Quase esbarra nessa pista aqui Que a pista não tem condições É pequena 300 Olha a doma dessa gatinha da braga 300 Essa é até apartar lambar em sangue 300 300 300 300 300 Olha a cadecinha, orelhinha pequena 300 Égua que candidata Candidata ao selo de raça Em qualquer crioulaço E candidatíssima aos 60 mil Das três edições do Lácio Certeiro 303 Uma 303 Duas Estou aguardando Não quero que ninguém fique embaixo do martelo E vou entregar com o Santiago aqui na frente Em 300 Uma 302 Mais 10 manchas Se não o lance vai com o Santiago aqui na frente Em apenas 300 Não Obrigado e vendi com o Santiago Vendi, vamos ver quem comprou Tradicional cliente MAP Leilões MAP Leilões Laço Certeiro Informa o comprador Joicimar Andres Cabanha Igüero Para Carazinho Muito obrigado Muito obrigado Joicimar MAP Leilões MAP Leilões MAP Leilões MAP Leilões